Olá, está no ar o Globo Notícia Américas, trazendo os acontecimentos importantes para quem vive no exterior, mas que você não viu em outros jornais do Brasil. Depois de denúncias de abusos e corrupção, a polícia de Newark passa a ser monitorada por autoridades federais. A Venezuela acompanha o julgamento de Leopoldo Lopes, o principal inimigo político de Nicolás Maduro. O presidente chinês faz a primeira visita oficial a Cuba. Os cientistas confirmam que os cachorros também sentem ciúmes. O astro do basquete Lebron James distribui cupcakes para os vizinhos e um bate-papo com o grupo de samba Casuarina, que faz turnê pelos Estados Unidos. Bom, depois de passar pela Europa, o grupo de samba Casuarina fez uma turnê de duas semanas pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Pensilvânia, Connecticut, Flórida e Nova Iorque foram alguns dos lugares por onde cinco cariocas passaram. E entre um show e outro, eu conversei com eles. E como a gente não pode trazer o Rio de Janeiro para Nova Iorque, a gente convidou o Casuarina para uma pracinha aqui mesmo, para ficar nesse clima bem carioca. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Globo Notícia Américas. Um prazerzão recebê-los. Eu sei que vocês estão cansados, vindo de uma turnê longa, não só pelos Estados Unidos, passando pela França e Itália. É isso, João? É, foi uma... é cansativo, mas é muito revigorante também para a carreira da gente como um todo. A gente sempre investe nisso, de levar a música que a gente faz para fora do país mesmo. E foi muito legal. Estivemos na França, fizemos oito shows em nove dias lá. Foi uma maior correria e passamos por Milão também. E viemos direto para cá, para os Estados Unidos, onde a gente já está no finalzinho da turnê, mas só alegria. Você usou uma palavra interessante, revigorante. A gente pode pensar que, na verdade, o artista procura o oposto. Afinal de contas, já são mais de dez anos de carreira, uma carreira muito bem sucedida no Brasil. Vocês poderiam ficar lá, sossegados, sem criar novos desafios. Aqui é como começar do zero, né? É, somos inquietos nesse sentido. Sempre buscando... Aqui, realmente, ano passado, a gente veio pela primeira vez e é um recomeço, né? A gente galgar os espaços, um passinho de cada vez, criar, formar um público aqui. Mas está sendo bem legal. Estamos conseguindo coisas boas aqui. Mas vocês percebem um estranhamento, assim? Tem gente na plateia que parece que está ouvindo aquilo pela primeira vez? Tem, muito, muito. Nesse lugar na Pensilvânia que a gente tocou, que é um parque lindo, chamado Longwood Gardens, um parque muito lindo. Eu acho que se tivesse três, quatro brasileiros era muito. E os americanos que lá estavam, assim, não tinha o menor traquejo com o que a gente estava fazendo. E estavam descobrindo aquilo mesmo. E é uma sensação maravilhosa, tanto para quem está descobrindo, como para quem está descobrindo quem está descobrindo. A gente ficou assim, pô, que legal. É um contato, né? Contatos imediatos, né? E teve respostas imediatas que eles, porque foram... Comprar CD, quiseram falar com a gente, né? Muito bom. Teve alguma música, assim, mais pedida pelos brasileiros? Sempre teve sucessos, né? As coisas que a gente gravou nos nossos discos anteriores. Teve o acreditar da Dona Ivone Lara e do nosso saudoso compadre Delcio Carvalho, que a gente gravou no DVD. Eu tive a honra de dividir com ele a faixa. Vamos fazer um pedacinho aí. Vai lá, meu blê. Acreditar Eu não Recomeçar Jamais A vida foi Em frente Você simplesmente não viu Que ficou Pra trás E acreditar Acreditar Eu E recomeçar Recomeçar Jamais A vida foi Em frente Você simplesmente não viu Que ficou Pra trás Maravilha! Agora, Daniel, pro pessoal de casa que não conhece o Casuarina, que tá aqui há muitos anos, e muitos dos nossos telespectadores estão aqui há muitos anos, conta pra gente um pouquinho da história de vocês. Começou no Rio, muito tempo atrás, eu lembro que eu era bem jovem, né? Acho que é Éramos todos Éramos todos jovens É, começou como brincadeira, né? Começou num sarau de fim de curso, um curso de musicalização e tal. Que, na verdade, eu mesmo nem estava nesse primeiro momento. Primeiro show, tu foi convidado, né? Primeiro show, tu foi convidado, né? Primeiro show, tu foi convidado, tu tocava aqui, entendeu? Mas depois fiquei. Eu acho que o que a nossa geração fez foi trazer de novo um pouco pra uma geração de jovens que não tinha contato com aquele tipo de samba que a gente resolveu fazer e que, no final das contas, é a escola de tudo que a gente tem em música brasileira hoje, né? A MPB, chamada MPB, na verdade, bebe e se alimenta muito do samba que a gente gosta de fazer. E o que eu acho legal é que, a partir de um processo de querer descobrir um samba que a gente não tinha contato pelas rádios, a gente foi trazendo as nossas próprias influências. A minha formação musical perpassa pelo rock muito, por todo tipo de música e acho que, principalmente do João do Nandã também, e isso acaba, na maneira de compor o samba, na estrutura da canção, você acaba colocando isso de uma forma ou de outra. Então, parte de um processo, vamos dizer, saudosista um pouco, né? E ávido pelo passado, e deságua num processo, eu acho, de contribuir pro cancioneiro de uma forma diferente. Gente, muito obrigada. Casuarina, participando hoje aqui do Globo Notícias Américas, obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. E domingo que vem a gente se encontra novamente. Até lá! Me preparei uma roda de samba só pra ela, mas se ela não sambar, diz aí! Isso é problema dela Entreguei um palpite seguro só pra ela, mas se ela não jogar, hein? Isso é problema dela Isso é problema dela Isso é problema dela Isso é problema dela Só dela Separei um pedaço de bolo só pra ela, diz caso ali Mas se ela não provar, isso é problema dela Mas se ela não provar, isso é problema dela Inventei na semana, no domingo, só pra ela, hein? Se ela for trabalhar, isso é problema dela Isso é problema dela Problema é dela Isso é problema dela Só dela Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti